Música Gente, eu tô aqui na Bela Prata pra mostrar pra vocês a nova coleção que tá linda, cheia de tendência e eu vou fazer alguns destaques, anota aí, que vale muito a pena você apostar. Olha só, brinco longo, earhook, as Tiffany's voltaram repaginadas com mini pingentes e também o cristal Morganeta. Pra gente começar, vamos falar earhook que tá com tudo. O que é o earhook? São esses brincos que parecem um gancho que ele encaixa na sua orelha e alguns já vieram, inclusive, em conjunto com os piercings pra você fazer aquela composição super bacana. Também você pode comprar o piercing separado e fazer o seu próprio mix. Falando em brinco longo, olha que bacana esses que chegaram mais leves pra vocês poderem também fazer mix com o piercing, fica super legal. Inclusive, o earhook também aparece nos brincos longos, então você já pode ter aí duas tendências em um só. Agora vamos falar do colar Tiffany, que veio repaginado. Por que ele veio repaginado? Porque agora ele veio com uns pingentes penduradinhos, esses mini pingentes que ficaram lindos. Tem várias cores, inclusive esses dois aqui, olha só, é Swarovski. Então, pra vocês verem que realmente é uma tendência mundial. E o Cristal Morganita também é uma forte tendência. O que é o Cristal Morganita? É esse tom de rosê, olha que lindo, super delicado, né? Tem o anel, tem os brincos, tem os colares, enfim, tem várias composições, inclusive o brinco longo que eu falei pra vocês, que é um destaque agora dessa estação. Olha só, o Cristal Fusion também tá com tudo, o verde tá muito, muito em alta. E o Cristal Fusion, ele tem um brilho maior, um brilho mais intenso, então pra deixar aquele look super pra cima. Outra tendência que vale muito a pena vocês continuarem apostando, que já foi destaque na estação passada, é o T-Cell. O que é o T-Cell? São essas franjas, esses pingentes, que deixam o look super atualizado. Tem tanto esse modelo, no estilo gravatinha, quanto esse outro colar, que ele é longo, você pode usar com duas voltas, e ele é bem versátil, porque esse pingente, você pode retirar pra usar em outro colar, pra você usar só esse modelo Tiffany, fica super bacana. E pra gente encerrar, já que a gente tá falando de muita novidade, a nova coleção das Varovs, que já tá presente aqui na Bela Prata. Olha só, tô usando aqui uma composição choca, que já vem junto com esse outro pingentinho menor, e aí a gente fez uma brincadeira de mix com esse colar gravatinha. Então dá pra você reinventar o seu look. E aqui no braço, olha só, relógio com um mix de pulseiras e um anel com muita cor. Olha que lindo esse aqui, adorei, né? Um anel desse aqui, ó, pra dar uma super levantada no look. Então eu faço o convite pra você vir conhecer de pertinho a nova coleção da Bela Prata, que eu tenho certeza que vai deixar o seu look super atualizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho